De braços abertos Do redentor Já não suporto sofrer essa grande dor Sem teus carinhos minha vida é um horror Meu coração bate forte sem cessar E os meus olhos estão cansados de chorar Vem meu amor que te quero bem e perto Como Cristo redentor Eu te espero de braços abertos Vem meu amor que te quero bem e perto Como Cristo redentor Eu te espero de braços abertos Sem teu amor não consigo mais viver Sem teus abraços eu não sinto mais prazer A tua ausência é o que mais me faz sofrer Se eu ficar longe de ti eu vou morrer Meu coração bate forte sem cessar E os meus olhos estão cansados de chorar Vem meu amor que te quero bem e perto Como Cristo redentor Eu te espero de braços abertos Vem meu amor que te quero bem e perto Como Cristo redentor Eu te espero de braços abertos Eu te espero de braços abertos Eu te espero de braços abertos Eu te espero de braços abertos